Clamurosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso DJ X, pulga a camisa 10 Clamurosa, rainha do funk, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agita o salão, balança gostoso E quebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o macinho Vou te lambuzar, te encher de carinho Matéria de amor, todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem Vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto que eu quero bater Que eu quero fucana futuca com você Mas eu vou catucar, eu vou catucar Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Jogue o tambor pro alto que eu quero bater Que eu quero fucana futuca com você Eu vou cair na noite e vou mais adiante Subir um mu pra curtir um balifante Amor virada, meu mano, bate em cabeça Fico à vontade na marona, noite virou na atividade Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Vem dançar, vem curtir, dá tudo numa boa É pra mim, pra você, é pra qualquer pessoa Se tem clima de festa, então chega pra cá Solta o corpo, agita e vem balançar Poderosa, gostosa, me deixa louquinho Vai ter cento, gostoso, mas pra você, é pra qualquer pessoa Ô Calum, Calum, a gente vem passar Vem que hoje tudo é festa Com minha capa Dança, mexe, não faz esse biquinho Vem cá neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com as mãos barulhar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Para se tornar aqui, com as mãos barulhar Agora, não faz assim com sua neguinho Obrigado.